Hora de falar sobre política aqui no Interaré Notícias. Ari, crise pós-eleitoral do PSD aqui da Paraíba? Pois é, tudo começou com uma crítica do vereador campinense Pimentel Filho, foi candidato a deputado federal nas eleições deste ano. Ele reclamou que não tinha recebido recursos do fundo eleitoral, recursos públicos, para custear a sua campanha nas eleições deste ano. Segundo Pimentel Filho, houve um repasse de 300 mil reais da direção nacional do PSD para as campanhas aqui na Paraíba e ele cobrou prestação de contas por parte da direção estadual que é exercida pela suplente de deputada Eva Gouveia. Hoje, em nota oficial, Eva Gouveia disse que os recursos distribuídos pelo fundo partidário têm a ver com a expectativa de êxito eleitoral de cada candidato e que para a Paraíba os recursos do PSD foram reduzidos substancialmente a partir do fato imprevisto que foi a morte do deputado Romulo Gouveia em maio último. Ou seja, sem nenhum mandato, sem nenhum parlamentar federal estar disputando as eleições, ter disputado as eleições deste ano na Paraíba, esse recurso do PSD caiu substancialmente porque nas contas da direção nacional quem se habilitou a concorrer à Câmara dos Deputados este ano pelo PSD da Paraíba tinha um potencial limitado de ter êxito nas urnas como, afinal de contas, as próprias urnas demonstraram no último dia 7. Pois é. Ari, como é que foi a reação hoje no Tribunal de Contas do Estado das denúncias que a gente falou até, que você falou aqui ontem, né? Contra conselheiros no âmbito da Operação Cheque Matos. Só para contextualizar para o telespectador houve uma decisão do desembargador João Benedito do Tribunal de Justiça da Paraíba que mandou para o Superior Tribunal de Justiça o processo que envolve a Operação Cheque Matos. O que é essa operação? Só recordando. Diz respeito à compra de mandatos e pagamento de propinas na Prefeitura e na Câmara de Cabedelo para inviabilizar o investimento, a construção de um novo shopping naquela cidade. O desembargador paraibano mandou para o STJ o processo porque, nos autos, existem citações, referências ao conselheiro Fernando Catão do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. E, conforme a Constituição Federal os membros dos Tribunais de Contas Estaduais devem ser julgados pelo Superior Tribunal de Justiça que é o órgão competente. Na sessão de hoje do TCE da Paraíba o conselheiro Fernando Catão, que foi citado disse que só iria se pronunciar posteriormente sobre as denúncias até porque não foi, até aqui, citado oficialmente sobre o teor das denúncias que pesam contra ele. De qualquer forma, ele disse que não atuou em favor de nenhum grupo econômico e que as decisões dele foram inspiradas em pareceres do Ministério Público que atua no Tribunal de Contas do Estado e que as decisões foram respaldadas pelo colegiado do Tribunal de Contas do Estado. O conselheiro Nominando Diniz, que teve o seu nome citado de passagem também nas investigações, disse que sua turma, ou seja, o seu órgão fracionário dentro do TCE da Paraíba sequer teve pautado qualquer assunto relacionado à construção deste shopping na cidade de Cabedelo. E outro assunto estadual, mais um postulante à presidência da Assembleia Legislativa entrou em campo hoje, o deputado Jeová Campos, do PSB, que foi reeleito e disse que também pretende disputar a presidência da Casa de Epitácio Pessoa, eleição que acontece no dia 1º de fevereiro. Já tem quantos candidatos? Olha, só no PSB temos Adriano Galdino, Guba Germano, Adriano Galdino, Guba Germano, Ricardo Barbosa, Jeová Campos e Ricardo Barbosa. Só no PSB, quatro concorrentes. Bem, o nosso assunto agora é eleição. Alguns destaques nacionais, o presidenciável Fernando Haddad, do PT, divulgou hoje uma carta aberta à comunidade evangélica. Ele fala da sua trajetória como cristão, desde a época de estudante e é um documento que visa tentar estancar a queda da intenção de voto do candidato do PT justamente nesse corte, nesse segmento eleitorado que é expressivo eleitoralmente, que é a comunidade evangélica. O Instituto Tata Folha anunciou para amanhã mais uma pesquisa sobre a sucessão presidencial. Um ex-presidenciável, deputado federal Cabo Daciolo, muito conhecido, ele que é do Patriota, fez sucesso no primeiro turno, teve um bate-boca pesado hoje na Câmara Federal, com outro deputado federal, o pastor Feliciano, que é do Podemos de São Paulo. Foi um bate-boca de pastores. E o mote que mais um utilizava contra o outro, você é um falso profeta, foi nessa base que começou essa discussão entre esses dois deputados. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, liberou um despacho sobre a acusação que teve comprovação por parte da Polícia Federal do recebimento de propina por parte do presidente Michel Temer no que diz respeito a um decreto que beneficiou o setor portuário na região de Santos, no interior de São Paulo. Segundo o inquérito concluído pela Polícia Federal, Temer teria recebido propina desse segmento da ordem de 5 milhões e 900 mil reais. E no despacho, o ministro Barroso Supremo diz que a comprovação desse segmento se dá de forma inquestionável com o somatório de vários tipos de provas, segundo o ministro Barroso. O presidenciável Jair Bolsonaro visitou hoje a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro e visitou também o arcebispo da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. E deu uma declaração que retrata bem o estado de confiança dele nessa quadra final do segundo turno das eleições. Segundo o Bolsonaro, abre aspas, eu estou com uma mão na faixa presidencial, fecha aspas. A frase é muito emblemática para demonstrar o seu estado de confiança. E pelo agente dos candidatos, hoje, Jair Maté, dá para ver a caça de voto das pessoas ligadas às diversas religiões, né? Porque enquanto Haddad se reuniu com os pastores, o outro que já tem a garantia da votação da maioria dos evangélicos foi se reunir com o Dorani Tempesta, a ser bispo da Rio de Janeiro. A carta dos votos... Estratégias cruzadas, né? É, exatamente. E para fechar, o Congresso Nacional derrubou um veto do presidente Michel Temer que diz respeito a um aumento para os agentes de saúde. Segundo o veto do presidente, esse aumento que foi dado à categoria com vigência de 2019 a 2021, ele não é assimilado, esse aumento, pelos cofres públicos e vai representar a ampliação do déficit orçamentário do governo nos próximos anos. A maioria do Congresso fez vista grossa ao veto de Temer e derrubou o veto. E esse aumento, só para os agentes de saúde, vai implicar entre 2019 e 2021 no acréscimo nas despesas do governo federal de 4 bilhões e 800 milhões de reais. Muito bem.